Cara, essa viagem tá começando a me deprimir. Algum desses humanos, em algum lugar, sobreviveu a isso tudo? Caralho, peraí. Tá me dizendo que eles foram pra Marte? Nem todos eles, só os muito, muito, muito ricos. Mas eu achei que fosse pra isso que as habitações do mar serviam. Elas serviam pros quase milionários. Os 0,1% dos humanos, obscenamente ricos, decidiram que precisavam de um planeta novo. E quanto aos 99,9% restantes? Oh, demais! A elite não simpatizava com as preocupações deles. É, saquei, mas Marte, sabe, é morto, sem vida. Podiam ter pegado o dinheiro que gastaram numa nave e usar pra salvar o planeta em que estavam. E que graça tem isso! Não é da minha índole dizer isso, mas humanos são os piores. A humanidade tinha todos os recursos para curar seu planeta ferido e se salvar. Mas em vez disso, escolheu ganância e autossatisfação em vez de uma biosfera saudável e o futuro de seus filhos. Como disse o grande filósofo humano, Santayana... Aí, cala a boca, que chatice, galera! Acho que um desses foguetes conseguiu ser lançado. Vem dar uma olhada! Ah, que maneiro! Bom pra vocês, humanos! Quem será que conseguiu sair? Estava esperando quem? Elon Musk? Eu vou te ver com isso!